Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Aqui em Tapes, nessa fria noite de terça-feira, encontramos um ciclista argentino, Henrique Rosa, que veio passar aqui pela cidade em direção a um caminho ainda indefinido. É isso, Henrique? A ideia é seguir para o norte do Brasil e depois seguir pela América do Sul toda? Qual é a tua expedição? Bom, a expedição é assim, não é 100% definido e nem está mais ou menos assim. A ideia é Santa Catarina, Santa Catarina voltar para o meu estado, que é Missiones, que fica bem ao norte. E de lá passar o Paraguai, passar a Bolívia, seguir por Peru, seguir Equador, Colômbia, chegar a Colômbia e daí baixar o Amazônia até o litoral de novo, até o Atlântico. E de lá começar a baixar do norte ao sul, assim. Qual é o objetivo principal da tua ano? Tens algum objetivo? O que te motiva a fazer uma expedição de ciclismo como essa? Cara, mais é mesmo assim, é vontade de conhecer a América. Assim, é... E aprender, né, das culturas, línguas, é isso aí mesmo, né? É vontade de conhecer o mundo. E como é que é a sensação de deixar família, de deixar os amigos na tua cidade? Porque tu fala português muito bem, porque moras na fronteira com o Brasil, né? Sim, sim, eu tô ali na... Então, assim, eu me criei entre o Brasil e a Argentina, desde pequeno. Meus pais são do Brasil e foram pra Argentina, nossos pais também tinham seus 20, 25 anos. E eu, na escola, assim, falava um espanhol e em casa o Brasil, português, né? E, bah, sempre dá saudade, né, de deixar o pessoal lá todo, né? Aquela coisa, mas... É isso aí, eu acho que pra crescer tem que desapegar de algumas coisas e ir em frente. Em frente sempre... A saudade dá, né? Mas tem que encarar. Mas consegue contato com a família em cada local que tu chega? Claro, consigo, é... Sempre buscando Wi-Fi, buscando Land House pra poder... Por favor, por correio, o que tiver, né? E qual é a maneira pelas quais as pessoas te recebem nas cidades por qual passou? E quantos quilômetros já fizeste? E aqui foi, bah, legal, cara. Em Camacuã, aqui, né, também foi muito bom. E, assim, foi de braços abertos mesmo, assim, aquela... Como me senti em casa. E quantos quilômetros, olha, eu já fiz o norte, assim, passando por várias províncias, eu acho que já são uns 10 mil, já. E, pá, já, várias com câmeras, acho que é câmera, né, que diz, né? Câmeras e peças que a gente vai trocando e, é, uns 10 mil, 11 mil, já. Mas eu ia te perguntar também sobre a manutenção da bicicleta, como tu fazes em cada local que tu chega, porque é uma quilometragem grande, né? Pois é, cara, isso aí é incrível que pareça, ela vai aguentando, vai aguentando, assim, olha, muito pouca coisa, muito pouca coisa, fui trocando. Cara, né, câmera, a parte de fora ali, pneu, a transmissão, isso, cabos, cabos de freno, cabos de câmbio, essas coisas, assim. Mas isso a gente vai conseguindo e vai... E pra quem quer acompanhar a tua expedição, pra quem quer conhecer um pouco mais da tua jornada pela América do Sul, como é que pode fazer? E se é no Facebook mesmo, é Henrique Rosa, e, bom, Twitter e Instagram. Instagram também. Todos Henrique.Rosa, Henrique Rosa. Henrique Rosa, é. Henrique Rosa. Henrique Rosa, é. Tá bem. Esse é mais um aventureiro que passa aqui pela cidade de Tapes, na região centro-sul do estado, e que segue sempre com um objetivo maior, que é conhecer a nossa América do Sul e também trazer uma esperança pra todas as pessoas que têm um dia vontade de fazer esporte, né Henrique? Com certeza. Começaste pedalando desde pequeno e depois... Eu tive uma idade ali, quatro, três anos, comecei a fazer esporte, né? Sempre correndo, de bike, fazendo trilha e... Bom, e daí quando começou essa ideia aí, eu já comecei a apertar forte, né? Na corrida, na natação e a bike. E daí foi assim, quando eu entrei na estrada, assim, foi tranquilo. Já falei, no primeiro dia, acho que fiz um 100km, no outro dia já fui diminuindo, 80, 70, mas sempre nesse promédio. Mas assim, perna, foi tranquilo mesmo, não foi aquela... Aquele choque, aquela diferença, né? Que tu vai sentir, não, foi de boa. Tá certo. Então tá aí, uma boa dica e também um bom exemplo pra você começar a praticar o esporte, quem sabe conhecer outros lugares. Essa é a dica da Lagoa TV pra você também. Um abraço.